Vocês são tão maravilhosos que me deixaram aqui a deixa pra minha segunda rodada agora quando zerar o cronômetro, porque esse assunto ganhou, você sabe, as redes, ganhou a mídia de uma maneira geral, como ganharia qualquer assunto referente a um ex-presidente, eu lembro aqui do ex-presidente Lula também, quando houve o caso do Triplex, que nós ficamos falando, falando sobre ele há muito tempo, os pedalinhos no sítio, enfim, qual é o local mesmo, gente? A Tibaia, a Tibaia, portanto, ganharam essa dimensão também, todo ex-presidente vai ganhar essa dimensão e é assim que funciona. A minha pergunta é, considerando o que vocês acabaram de dizer, de dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem a garantia democrática e a garantia da lei, da presunção de inocência, eu pergunto, a opinião pública pode impactar nessas investigações? Pode. Bem direto e reto, a opinião pública não deveria impactar numa investigação que tem que apurar os fatos, porque senão vai ter a verdade de um e a verdade do outro, tem a verdade, o caminho que a justiça vai apurar e que vai levantar os dados. Imagina que se a gente colocar todo mundo para defender um acusado, ele cometeu o crime, mas porque todo mundo gosta dele, porque todo mundo tem paixão por ele, vai perdoar ou vai tampar o sol com a peneira porque ele cometeu um crime? E como você bem colocou, Lu, isso vale para o ex-presidente Bolsonaro e para o presidente Lula também. Não é porque a opinião pública apoia que não vai continuar investigando, que não vai apurar os fatos e ser punido se cometeu algum delito. Então, neste caso, eu fico feliz de que a maioria, inclusive a maioria de eleitores do presidente Bolsonaro, não, tem que apurar sim. Eu acredito na justiça, na verdade, e ela tem que ser apurada, doa a quem doer. Muito bem, vamos repetir a pergunta aqui, desculpa, Tardelli, eu perdi a pergunta. A opinião pública pode impactar nas investigações? Olha, eu tenho muito medo de uma investigação guiada pela opinião pública, porque ela acaba se transformando num programa de auditório. Vira uma coisa sensacionalista, midiática e se perde efetivamente o sene da situação, que é a investigação em si. Nós tivemos grandes exemplos no Brasil, grandes, recentemente, a própria Lava Jato se tornou um exemplo disso, em que a gente tem que tomar cuidado com a palavra que se chama resposta social. A resposta social tem que ser a resposta da efetividade do serviço público ali prestado. Nós tivemos esse exemplo recente de Lava Jato, é para nos ensinar, e nos ensinar para o resto de nossas vidas. A investigação é um fato científico, criterioso, processualmente estabelecido, balizado na lei. Nós não podemos entregar essa apuração para um voluntarista, super-herói, que acha que pode passar por cima de tudo e de todos. Nós não podemos tornar esse assunto, aquele assunto de contra-favor, aquele debate de mesa redonda de futebol. A gente tem que fazer desta apuração, e a oportunidade parece que é excelente, um exemplo de uma apuração científica, de uma apuração correta, de uma apuração processualmente responsável. Porque a gente tem que entender o seguinte, a apuração policial é parte da verdade processual. Ela vai até um determinado momento, ela se presta ao Procurador da República, no caso, porque é a competência da Justiça Federal, oferecer aquilo que a gente chama de denúncia. A partir daí, começa um outro capítulo. Não é porque a Polícia Federal vai encerrar a sua atividade, que esse encerramento da atividade se torna a verdade definitiva sobre aquilo que se apurou. Essa é uma verdade indiciária sobre aquilo que se apurou. A verdade definitiva será dada pela Justiça. Será dada quando o processo, com as suas garantias... E nós temos aí uma situação agora, seria fantástico, Poit, que nesse momento o juiz de garantias existisse de fato. O que é o juiz de garantia para a população nossa, que parece uma conversa de maluco, né? Na legislação, o Código de Processo Penal veio com a modificação. Haveria dois juízes do processo. Um que vai até o final da investigação, que vai definir todas as medidas, busca e apreensão, tudo. Tudo ele vai definir. E outro juiz, a partir desse momento em que se oferece a denúncia. Absolutamente isento. Absolutamente imparcial. Todas as provas testemunhais vão ser arquivadas. Olha, não poderão ser utilizadas novamente. A prova vai ter que ser refeita. Naquilo que se presta, há dimensão do depoimento, das testemunhas. Ninguém pode ser pressionado. Só vão ficar as chamadas provas irrepetíveis, cientificamente elaboradas, os laudos periciais, etc. Esse juiz de garantias, todavia, não existe no Brasil por um eliminado do ministro Fux, que já está há alguns anos pendente. Seria ótimo agora, a grama, seria uma oportunidade maravilhosa, que esse juiz de garantias existisse. Que esse processo das joias do Bolsonaro fosse a nossa inauguração de um processo penal adulto, democrático, eficiente, e de um processo penal superiormente democrático. É isso que eu gostaria que acontecesse. Eu, claro, tenho uma pergunta para você, guarda aí, porque eu tenho que jogar para o Poit agora. Mas você disse que se fosse a inauguração, você usou essa palavra, inauguração de um processo democrático, quer dizer que a gente não teve esse processo democrático independente até agora? Ih, ele já me respondeu e com um... não tivemos. É, a gente tem um processo carregado na política, você não quer gastar seu tempo, né? Por isso você está fazendo... Isso. É, tá bom. Poit, eu tenho uma pergunta que é a seguinte, os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles, em grande maioria, a gente falou aqui coisa de 70%, apoiam a investigação do processo das joias. Se eu fosse olhar por um outro lado, eu poderia dizer, então, que parte dos eleitores tem confiança na inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro e por isso apoiam a investigação do tipo, pode investigar que não vai encontrar nada. Lu, eu acho que essa é a conclusão que eu chegaria também. A maioria confia no presidente e pode investigar que não vai encontrar erro nenhum. Acho que eu concordo com a sua afirmação. ou com questionamento aí em relação a esse caso. Agora, eu... Num debate, a gente vai levantando outros pontos. Então, eu só queria botar uma pimentinha, viu, Tardelli? No caso do juiz de garantias, porque isso foi algo que passou quando o então ministro Sérgio Moro colocou o pacote anticrime lá no Congresso Nacional. Esse juiz de garantia não estava na sugestão no Ministério da Justiça e foi colocado como o que a gente chama, como um jabuti, como algo acessório lá no plenário. Agora, não à toa foi, vamos dizer assim, vetado, não pelo plenário, mas por um juiz do Supremo, Fux, como Tardelli comentou, porque ele traz alguns problemas também. A Adriana Ventura, que é minha colega, foi minha colega e agora continua deputada federal, estava lembrando aqui alguns pontos que ela colocou, mas o judiciário já está sobrecarregado. Aí alguns falam, não, mas o juiz de garantia vai ajudar. É mais uma etapa, é mais uma morosidade no processo. Do judiciário, que segundo o CNJ, eu trouxe os dados aqui em 2021, ficou com 77 milhões de processos sem solução. E não é que, como o Tardelli colocou corretamente, não é que o juiz de garantia vai somar esforços para agilizar. Não, ele vai rever e vai tocar o processo dali em diante. Embora tenha isenção, vai ter um retrabalho de buscar conhecimento sobre o processo. Vai ter um retrabalho de, puxa, tratar o negócio que foi apurado, foi investigado, foi acompanhado pelo outro juiz, tudo novamente. Embora pareça que essa isenção possa ser o caminho mais correto, qual o sentido aqui, palavras da deputada Adriana, de aumentar o número de juízes? Se faltam, por exemplo, aqui ela colocou 10.600 defensores públicos no Brasil. É mais cargo, é mais juiz para o judiciário, que não é célebre. Eu sei que este não é o tema do debate, mas a gente acaba trazendo outros assuntos. Provavelmente esse aqui daria um debatão aqui. E eu jogo ele aqui agora, porque eu sei que o Tardelli tem bastante argumento, mas não vai ter mais muito tempo, viu, Tardelli? Então, gostei de jogar essa polêmica no ar, porque a gente tem uma justiça tão morosa. E está aqui nos meus argumentos aqui, finais inclusive, da confiança do brasileiro na justiça, do custo da justiça no Brasil, eu gostaria que ela fosse muito mais rápida, mais eficiente, com juízes que inclusive produzam mais pelo tanto que ganham nesse país. Olha, a questão dessa... nós estamos falando do processo da joia, então eu vou tentar casar uma coisa com a outra. Eu gostaria de ver um... o juiz de garantia existe em todas as legislações, por exemplo, latino-americanas. A gente se lembra do caso do Ronaldinho Gaúcho, que foi preso em Assunção, acusado de usar um passaporte falso, numa das cenas mais hilárias do continente, como se ele não fosse conhecido. O camarada conhecido, o Timbuktu não seria conhecido em Assunção, não sei o que deu na cabeça dele. Mas lá há um juiz... existe a figura do juiz de garantias. Existe a figura do juiz de garantias na Costa Rica, no México, no Chile, no Uruguai. Não existe no Brasil. E isso faz com que o judiciário se torne um judiciário muito tendencioso a partir do momento em que o mesmo juiz começa a tomar todas as ações contra alguém e vai julgar essa pessoa ao final, já, sem nenhuma isenção de julgamento. A questão não está muito na produtividade, mas na qualidade da prestação judicional. Ou seja, sentenças de um juiz imparcial serão muito mais bem recebidas. Vai, Poit. Lu, vou amarrar aqui com o tema da pergunta. A gente acabou fugindo, gente, pro... Fugindo não, né? Extrapolando aqui pro juiz de garantia, porque a pergunta é se a opinião pública pode influenciar ou não no caso das joias. E a argumentação do meu colega, respeitosamente aqui do Tardelli, é que se tivesse um juiz de garantia, ia prevenir ainda mais de ele sofrer uma pressão ou um viés da opinião pública. Agora eu fico sempre... Há sempre a solução do governo, a solução do judiciário. É mais gente, é mais juiz, é mais benefício, é mais salário, pra resolver um problema de eficiência. Quando, na verdade, como disse o presidente no discurso populista dele agora há pouco, a população em casa não tem nada. Tem que cortar custos, tem que se virar pra sobreviver nesse país. Essa indignação, Lu, é que fica no ar. Muito bem, eu agradeço pelo debate até agora, mas chegou a hora de fazer a grande pergunta. O Poit vai fazer agora uma pergunta pra o Tardelli, que vai ter um minuto pra responder. Meu amigo Tardelli, eu trouxe até uns dados aqui, que eu acho que nesse caso das joias, a população apoia a investigação porque confia também na Polícia Federal. Depois vocês chequem aí o barômetro da confiança. Polícia Federal é uma instituição pública de maior confiança no país. Então, além de apoiar a verdade, confia na polícia. Depois vocês chequem também no IBGE, isso é o dado de 21 do barômetro, tá? No IBGE 2021, bombeiros é o que inspira a maior confiança na população. Infelizmente, Tardelli, IBGE 2021, justiça, a justiça e o judiciário é que tem a menor confiança da população. Tendo esses dados na mão, uma pergunta aberta, mas simples. Você acha que no Brasil a justiça, estritamente, vale pra todos ou não? Então, imagina, imagina, a justiça é uma resposta com absoluta insegurança. A nossa justiça, ela faz por merecer a avaliação que ela tem da população. Primeiro porque ela é cara, primeiro porque o acesso a ela é difícil, né? Segundo porque ela é demorada, ela é morosa, né? Terceiro porque ela é composta por pessoas, ela é feita por pessoas que não têm exatamente um controle efetivo sobre aquilo que elas fazem. O CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele é corporativista, o Conselho Nacional de Justiça, embora tente fazer alguma coisa, ele esbarra numa formação conservadora dos juízes que acaba atrapalhando tudo. Pra resumir as coisas, a avaliação que a justiça tem da população não surpreende, não, é merecida. Infelizmente. Muito bem, Tardelli. Exatamente por isso, Poit, Sérgio. Eu acho que o nosso problema é que as pessoas acreditam muito na polícia, porque a polícia consegue, até porque a atividade da polícia é transitória. A atividade da polícia tem início, meio e fim. Ela começa com o fato criminoso, se desenvolve com a investigação, e termina com a sua conclusão, certo ou errada, bem ou mal. Mas a impressão que a população tem é de que, efetivamente, a polícia mostra o resultado daquilo que ela está investigando. E principalmente num caso como esse, num caso fácil de investigar, porque as autorias estão mais ou menos ali postas em cena, não é? Não há... nós não temos que descobrir quem. Tu não é aquela... quem é mais jovem não vai saber do que eu estou falando, mas a Lu pode depois fazer os seus adendos maravilhosos que ela faz. Havia uma pergunta que paralisou o país, quem matou o Dett Reutmann, que era uma personagem de uma novela das oito. Nesse caso, a Polícia Federal vai ter a grande responsabilidade de estabelecer as responsabilidades que tiver. Você acredita que se essa responsabilidade chegar ao presidente, chegar à família do presidente, chegar às pessoas muito próximas do presidente, a Polícia Federal continuará exercitando a sua função de investigar e irá chegar em quem tiver que chegar? Sem dúvida, Tardelli. Eu acredito. Acredito que o judiciário brasileiro, como você disse, eu faço parte dessa pesquisa aqui. Se o BGM perguntasse, Puxa, a justiça, infelizmente eu tenho minhas dúvidas, mas a Polícia Federal, eu já vi botar político na cadeia, eu já vi botar gente da justiça, eu já vi botar um presidente da república na cadeia, e eu já vi botar o ministro desse ex-presidente na cadeia também. Acabou de trazer o rapaz lá, que era um tema que a gente tinha falado aqui, lá de Abu Dhabi, acusado com oito processos, acusação até de estupro, de agredir a moça na academia aqui em São Paulo. O Tiago Brenan, que todo mundo está acompanhando, conduziu, levou lá para o CDP de Pinheiros. Então, eu não duvido que se tiver alguma culpa no cartório, tanto o presidente quanto a família dele, Tardelli, que a Polícia Federal vai continuar em frente na investigação até onde for competência dela.